Bem, agora vamos ao vivo falar com o João Vitor Emanuel, que está ali no Rotary Clube de Piuí. Mais uma ação de voluntários da população que fizeram doação aí e voluntários estão carregando neste momento a terceira carreta com donativos aí para o Rio Grande do Sul. Olá, João Vitor, bom dia. Quais são as informações? Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Agora acontece aqui no Rotary Clube de Piuí o carregamento da terceira carreta de donativos que foram arrecadados aqui durante essa semana aqui em Piuí. Aqui do meu lado, Juliano Mendonça, ele que é um dos organizadores dessa campanha e vai falar um pouco aqui com a gente sobre toda essa arrecadação, né, Juliano? Foi uma boa adesão, Juliano? Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Foi, graças a Deus, foi uma excelente adesão. Já é a terceira carreta que sai, né, então a gente estima que nesses três dias últimos agora de doação a gente conseguiu encher mais uma carreta aqui que está indo para Canoas novamente. Canoas, então será o destino dela? Exatamente. O centro de distribuição onde estão os voluntários, tanto de Piuí quanto de Capitólio, fica na cidade de Canoas. É uma cidade muito atingida pelas enchentes. Juliano, essa é a terceira. Vai parar por aí ou vai ter alguma outra? Você acha que essa carga aqui vai ser toda enviada nessa carreta ou vai precisar de mais alguma? É, a gente acredita que vai caber tudo agora. Assim, se ficar vai ser pouca coisa que aí vai com a carga de Capitólio, né, nos próximos dias tem uma carga de Capitólio que vai. A gente vai aguardar, agora a gente vai dar uma organizada aqui no Rotary, e eu dar uma organizada e ver como vai ser o andamento lá no Rio Grande do Sul para a gente ver o que a gente vai pedir de doação no futuro. Certo. E falando de doação, nessa carreta aqui, quais os itens que são? A prioridade, assim, o que está sendo enviado nessa carga? Isso, a gente está mandando água, leite, cestas básicas, roupas e material de higiene. Certo. E foi uma boa adesão, como você disse, né? Foi, a gente tem aproximadamente 27 ateladas, mais ou menos. A gente vai fazer o cálculo ainda para emitir o documento de Romanei de carga. Tá certo, Juliano, muito obrigado. Nós que agradecemos e o apoio. E agora eu vou falar com o Antônio Luiz. Cheguei, Antônio. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Antônio, eu quero te perguntar, se toda essa carga for enviada, aqui no Rio ainda fica o trabalho. Eu quero saber se vocês precisam de voluntários, ajuda para esse pós, ajudar a limpar, a organizar aqui o Roto. É um prazer a gente ajudar, a gente do Roto. Isso, não se preocupe. Isso é um de menos para nós. Quanto arrumar essas coisas, pode achar que o Roto faz a diferença. A gente organiza tudo. O importante é o prazer imenso disso que a gente está fazendo. O povo da nossa região está fazendo, o povo brasileiro está fazendo. Isso é que é importante. Muito obrigado. Tá certo, Ori. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. É isso, Edgar. Paulo, quem nos acompanha por imagens aqui, vê o trabalho intenso de voluntários, fazendo o carregamento dessa terceira carreta. Como o Juliano bem disse, nessa etapa estão sendo enviados água, água, produto de limpeza e também cesta básica. Volto com vocês aí no estúdio. João, apenas uma informação, essa carreta é de uma empresa de Piuí, é isso? Você tem essa informação? Paulo, eu não tenho essa informação no momento, mas, Toninho, essa carreta é de Piuí. Paulo, já tem informação, essa carreta foi disponibilizada pela empresa Nossa Senhora da Guia, aqui de Piuí. Tá certo, João. Muito obrigado, então, pelas informações. Agradeço aí, o Toninho, o Juliano, pela gentileza das informações. E também parabenizar o povo piuliense pela solidariedade. Todos esses dias aí de arrecadações, de doações e também de serviço voluntário, para poder carregar as carretas, para poder organizar todos esses donativos que foram recebidos aí no roteiro. Muito obrigado, João. Tenha um bom dia. Obrigado, Paulo, para você também. Muito bem, falamos com o João Vitor ao vivo. Tá aí, Paulo, além da importância da doação, da população se movimentar em fazer a doação, temos aí uma outra frente, que é os voluntários para carregar o caminhão e também, do ponto de vista de logística, empresários de Piuí que cedem o veículo para transportar a carga. Nós tivemos, no primeiro momento, o Tiago, né? Isso, o Tiago, o filho do Ditão. Isso, disponibilizou o caminhão e agora mais uma empresa piuliense, a Nossa Senhora da Gria, doando aí esse transporte dos donativos até o Rio Grande do Sul. Então, assim, é um conjunto de frentes do bem em prol desse momento que assola os gaúchos por causa da chuva. É isso aí, é só parabenizar e um momento de muito orgulho para todos nós piulienses, aqui, pessoal da região também, doresopolitanos, capitolinos, vargianos, sãoroquenses, né? Todos unidos aí em prol do povo gaúcho.